Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e matador de pequenos sonhos. Hoje vamos ver os apuros onde o Homem-Formiga entraria se encolhesse. No universo dos quadrinhos, o cientista Hank Pym podia usar as pílulas de nanicolina, digo, partículas de Pym, para encolher ou aumentar de tamanho usando seu uniforme. Até ser substituído pelo ladrão Scott Lang. Temos dois jeitos de encolher o Homem-Formiga sem violar as leis da física. Quer dizer, violando só algumas. Um deles é perder átomos. Jogar massa fora, mantendo mais ou menos a mesma organização do corpo, ficando mais leve no processo. O problema aqui é que as nossas células precisam de um balanço muito delicado de moléculas e de um tamanho certo para funcionar. Uma célula 100 vezes menor não funciona como a original, sem falar em onde vai parar essa matéria toda que saiu dele. A alternativa é encolher o tamanho dos átomos, já que existe bastante espaço vazio entre os elétrons e o núcleo dos átomos. Como o raio encolhedor inquirida encolhe as crianças, que preserva os átomos e só diminui o seu tamanho. O que quer dizer que a massa se conserva. Se Scott Lang normalmente tiver 1,80m e for encolhido 70 vezes por uma altura de pouco mais de 2,5cm, temos um pequeno problema, como Michael LaBarbera a estima em The Biology of B-Movie Monsters. Se a altura diminui 70 vezes, a área que ele ocupa, que é dada pela altura vezes a largura, diminui 70 vezes 70, ou seja, 70 elevado ao quadrado ou 4.900 vezes. E como o volume é dado pela altura vezes a largura, ou seja, a área, vezes a profundidade, isso quer dizer que se ele encolhe 70 vezes, o volume encolhe 70 vezes 70, vezes 70, ou 70 elevado ao cubo, ou 343 mil vezes. Partindo de uma densidade humana de pelo menos 1 grama por centímetro cúbico, ao encolher para o tamanho de uma formiga, ele concentraria tanto os seus 80 quilos, que teria uma densidade equivalente a de uma estrela, a nã branca. Tão denso que atravessaria qualquer coisa e afundaria até o centro da terra. De repente ele encolher assim, pulando em cima dos outros, podia ser um jeito de matar os inimigos e quem sabe atravessar até o Hulk. Deixando de lado como o uniforme funcionaria, imaginando que o Homem-Formiga encolheu para o tamanho de uma formiga, mantendo um peso proporcional, sem perder nenhuma das funções do corpo humano, sua super-força faria todo o sentido biológico. Afinal, uma formiga é capaz de levantar várias vezes o próprio peso, ou mesmo de aguentar tensões milhares de vezes maiores do que isso no pescoço, que precisa aguentar puxar o que elas tiverem na mandíbula. Mas o Scott Lang seria ainda mais forte. Isso porque a força que o músculo faz depende do número de fibras musculares que temos, como cordas diferentes feitas de um mesmo material, vão ser mais resistentes se tiverem mais fibras e forem mais grossas. Essa força varia de acordo com a área do músculo, e no caso dele diminuiria ao quadrado, 4.900 vezes. Mas o peso dele diminui com o volume, ou seja, 70 vezes mais do que a área. Se o Homem-Formiga aguentava levantar o próprio peso no tamanho real, ao encolher, com os mesmos músculos, ele passaria a aguentar levantar 70 vezes o próprio peso. Agora precisamos arrumar um jeito dele se comunicar com as formigas. Pra isso, não precisaria de telepatia, ou de um capacete que mande comandos mentais. As formigas se comunicam através de barulhos e de cheiros, os feromônios. Quando muitas formigas passam pelo mesmo caminho, é o rastro de cheiro que elas deixam, que indica para as próximas onde está a comida. E muitos parasitas de formigueiros conseguem imitar os cheiros e até os sons das formigas, pra viver juntos da sociedade. Como a borboleta maculina, mostrada no excelente A Vida nos Arbustos da BBC. Suas lagartas imitam o cheiro de larvas de formigas, e são levadas pelas operárias pra dentro do formigueiro. Lá dentro, vão passar meses e meses imitando até o barulho das larvas de rainha de formiga, fazendo com que as operárias as alimentem e limpem, até virarem borboletas. A saída do Homem-Formiga deve ser justamente imitar a rainha, se ele quiser usar as formigas aladas como transporte. Já que quem tem asas entre as formigas, são as rainhas e os machos que voam atrás delas pra copular. O maior problema é que ter o tamanho de uma formiga tem lá suas desvantagens. Por um lado, como a massa diminui mais do que a área, ele enfrenta muito mais atrito com o ar, do que a atração pela gravidade em uma queda. Com o tamanho das formigas, o Scott Lang pode cair de qualquer altura, sem se machucar. Por outro lado, vários predadores de formigas seriam um pesadelo com esse tamanho. De aranhas que se disfarçam de formigas pra caçar, a vermes que ocupam o corpo todo, ou moscas que decapitam formigas pra colocar ovos nas suas cabeças. Ou pior ainda, no caso dos cupins, ele poderia ser atacado por um inseto neuróptera, que paralisa a presa com um peido tóxico. Mas eu sei qual seria a arma mais mortal contra o Homem-Formiga pequeno, por causa da relação volumária. Como John Haldane conta em On Being the Right Size, quando saímos do banho carregamos um pouco menos de meio litro de água no corpo. Um camundongo molhado carrega o próprio peso em água. Já o mosquito ou uma mosca voando na chuva, levam gotas na cabeça que pesam até 50 vezes mais do que eles. E só escapam porque são cobertos por repelente de água. Ao invés de um laser, o melhor jeito de combater o Homem-Formiga seria um borrifo de água com sabão. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal pra mais estratégias anti-heróis, e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que foi invadida por produtos Marvel, seu nerds. Almofadas, porta-retratos, bandejas de notebook com luz, aventais, máscara de dormir, canecas, copos, garrafas de alumínio, squeezes, quadros com luz, até a almofada de viagem pra pescoço. São muitos produtos com Homem-Aranha, Hulk, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Avengers, vai lá encher a sua casa dos heróis Marvel, na NerdStore.com.br. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas, aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.